Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Isso nos ajuda muito na divulgação desse vídeo. E aí, pai, e aí? Morga, parece que você encolheu. Vai procurar essa turma, idiota. Corrie, você não está... Uma pilha de nervos? Não, porque eu conheço meu lugar. Eu sei muito bem onde estou no universo estudantil. É, bom, eu aprendi com os melhores. Ah, Corrie, o que está acontecendo? Riley, o que está tentando fazer? É com você, amigo. É com você, amiga. O que está acontecendo? É, eu tiro. O que lugar é esse? Oi? Topanga! O que deu em vocês? Sentimos a sua falta, é só isso. Vai na nossa frente. Oi, senhora Corrie. Oi, senhor Corrie. Vocês dois, isso não é demais? Errou de novo. Tinha um babuíno. Tinha um fin. A lenda continua. Espera aí, eu... A cidade de Shakespeare e de Dickens. Vocês vão prosperar lá, como prosperaram aqui. Está nos dizendo pra ir? Eu também disse pra ir pra Iê. Por que não foi? Oh, Eric. Eu quero te falar uma coisa. O que você quer dizer? Obrigado por ser meu irmão. Eu... Conheço você. E qual é o babado? A mamãe recebeu uma oferta de emprego na Inglaterra. O quê? E quem vai fazer o papel da Topanga? Peraí, eu faço a Topanga. Eric! Ei, perfeito! O que você quer dizer? Gostei. Ah, ela não é mesmo uma gracinha. Conquistou a outra também. Quer minhas bonecas, mana? Claro. A de abóbora. A minha... A minha... A minha especialidade? Você fez a minha especialidade porque... Porque... Quando você e o Cora se casarem, vai ser minha irmã? Isso mesmo. Conquistou a Morgan. Diz pra não levarem a gente embora. Eu sei o que é ser a mais nova da família. Você acha que ninguém tá escutando as suas ideias, mas eles estão. Você é muito importante. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Você é o que é isso. E aí